Tudo sim? O que não mudou é a promessa do Senhor Queremos ver a glória de quem ama a sua lei Conheço Deus que merece o nome pobre que amém Eu vou, meu Deus, meu Deus do céu 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 O que não é possível pra quem fez a água aqui O homem na parede é milagre o seu caminho O nome de Jesus é palestrita do pecado Pois ele tem poder pra me falar do passado O homem também tem medo, o homem que sai Ele tá no seu lado, não acerta ele assim Se o homem não fica aqui, pode passar por cima Você não vai morrer, nem com o povo é dinossina Enquanto a promessa do Senhor vai se cumprir A vida tem o modo de você, não vai cair Nem conquistar, nem fugir, nem zumbir, nem combar O que é que Deus foi ferramão pra morte do lugar Claro, a promessa não entrega do inimigo A vida do Senhor queria o melhor barco Suporta a luta, Ele fez tudo por você E você tem medo, não vai acontecer O que é que ele é? Meu Deus do céu Pense a muito sofrimento e fica firme Eu sei que tá difícil aí, mas não desanume Esquece, apresente, o justo tem valor Esquece, apresente, o silêncio do amor E ele vem por você, vai sofrer por você Pra morrer por você, pra você não correr por mim Eu vi você, lembro de tudo que ele fez Acredita nele toda coisa, toda coisa E não precisa de alguém que gera tudo de amor Já vai te perseguir e não te corroborar bem Você nem sabe por como é, quanto tempo vai Inimigos te perseguem e atunam sua cara É realmente bem, que ele é essa mentira E paixão, olha, olha só E ele contra tua luz, ele tem lugar Na casa de carambinha tá consigo Acredita não, falha, mentira, time Hoje eu vim para ofrecer o que está na tua frente Vale a prova ele, cara, é a ela na tua mente Por que ela não vai, por que ainda é sempre o olhar Você é que a gente tem que tirar Eu venho a dizer Meu Deus, meu céu Meu Deus, meu céu Meu Deus, meu céu Meu Deus, meu céu Meu céu Meu Deus, meu céu